Olá, queridos espectadores do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, nosso foco será em outro desafio que muitos de vocês podem enfrentar, a tendinite. A tendinite é uma condição que pode afetar não apenas aqueles que vivem com artrite reumatoide, mas também pessoas em geral. Vamos explorar o que é tendinite, suas causas, sintomas e, o mais importante, como gerenciar essa condição, especialmente quando ela se entrelaça com a artrite reumatoide. O que é tendinite? A tendinite é a inflamação dos tendões, estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos. Para pessoas com artrite reumatoide, a tendinite pode ser uma complicação comum devido à inflamação crônica que caracteriza a condição. Causas e relação com a artrite reumatoide Discutiremos como a artrite reumatoide pode contribuir para o desenvolvimento da tendinite, destacando a importância de entender a interconexão entre essas condições. A inflamação persistente pode impactar negativamente os tendões, levando ao surgimento da tendinite. Sintomas e identificação Abordaremos os sintomas típicos da tendinite, que incluem dor localizada, inchaço e dificuldade de movimento na área afetada. A identificação precoce desses sintomas é crucial para um tratamento eficaz. Estratégias de gerenciamento e tratamento Exploraremos diversas abordagens para o gerenciamento da tendinite, desde medidas de autocuidado, como repouso e aplicação de gelo, até opções médicas, como fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios. Destacaremos a importância da abordagem multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde para desenvolver um plano de tratamento personalizado. Estilo de vida e prevenção Além do tratamento, discutiremos estratégias de estilo de vida que podem ajudar na prevenção da tendinite recorrente, incluindo práticas ergonômicas, exercícios adequados e técnicas para fortalecimento muscular. Finalização À medida que exploramos os desafios da tendinite para aqueles que vivem com artrite reumatoide, lembramos que a compreensão e o manejo adequado são cruciais. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide. ... ... ...